Estamos no dia 28 28, negão Tem lugar que eu dou até endereço Faz tempo Você já tem mais ou menos uns 30 vídeos É que minha câmera Na obra ela fica assim Com um ano, dois anos Só para me filmar Você trabalhando Fazendo trabalho Para mostrar para o povão O que estamos fazendo Os tijolos intertravados Tiramos o gramado Como você já viu nossas filmagens aí Agora no momento estamos colocando areia e socando Está lá o Willa Willa e o Gão Está garoando hoje aqui no Brasil, em São Paulo Na capital Chovendo, graças ao bom Deus Estamos trabalhando na garoa Aqui é fera Trabalha na garoa, na chuva, de noite, de madrugada Domingo, feriado Finado Finado Que é ruim trabalhar, né? Finado Nós trabalhamos também finado Aniversário Então Nós comemoramos tudo na obra Depois que eu fiquei de maior O feriado morreu Morreu Aí acabou de ganhar presente Ficamos assim por enquanto Obrigado E dê o seu sim Inscreva-se no nosso canal Não esqueça de nós Nós estamos junto com vocês aí Nesse mundão O legado ficará Eu e minhas crianças aí Tudo meus filhos Tem filhos desde 40 até 18 Aqui estamos Fazendo o piso intertravado Fazendo a mestra, né? Como vocês podem ver Usando duas mestras aí Para fazer o trabalho Socando E preparando para os tijolos Tá chovendo Estamos trabalhando Embaixo de chuva 28 dia De maio Mês 5 Estamos aqui Fazendo a quadra Chovendo hoje Chovendo Tá aí o Will aí Fazendo o acabamento Debaixo de garoa Mas tá aí Não parou até agora Fazendo o acabamento Estamos com o material Já espalhado aí Para fazer o trabalho Mas temos que esperar O tempo bom Parar essa chuva aí Para a gente poder Continuar Essa parada aqui Que não tem jeito Mas mesmo assim Estão tudo trabalhando Aí como vocês verem Tá chovendo Hoje é quarta-feira Quarta não Quinta né Quinta-feira Amanhã é sexta Hoje é quinta Vamos aqui fazendo O piso Intertravado Colocando areia E prosseguindo Pilando Tem que pilar Para não afundar Dar recalque Aqui depois Então para não dar Recalque Tem que dar Uma pilada nele Olha lá E assim ficamos Vai saber Aqui está Já estamos Já colocando Tijolinho aqui Só para a mestra Para testá-la Tudo certinho O desenho Vai ser assim Já fizemos Uma paginação Aqui no chão Está feita Segunda camada A primeira Para encher Os buracos Um Estou Já fizemos Tijolinho A primeira A primeira A primeira A última Se inscreva no canal.